Olá meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no seu canal Estudos em Bíblia Hebraica e Judaísmo. Hoje eu quero falar com vocês sobre a chamada fonte Q. Se você não sabe o que é esta fonte, você não pode perder esse vídeo. E você que em algum momento até estudou sobre esta fonte, venha comigo, você irá descobrir novos argumentos, pesquisas científicas a respeito da chamada fonte Q, tá certo? Bom, amigos, o que seria a fonte Q? Bom, a fonte Q seria uma fonte de ditos provenientes de uma comunidade que não tinha por foco a morte expiatória de Cristo na cruz, muito menos sua ressurreição. Ou seja, seria uma comunidade que estaria mais interessada nos ditos de Jesus, naquilo que Jesus dizia, na sua sabedoria, tá certo? Do que necessariamente num Cristo divino, num Cristo redentor e num Cristo que ressuscitou. Bom, então o que que acontece? Alguns acadêmicos, por exemplo, Schleimacher, ele dizia que os ditos de Mateus e de Lucas foram tirados desta fonte Q, ok? Mas algumas coisas nós precisamos trabalhar. Bom, a principal teoria envolvendo a fonte Q é a chamada teoria das duas fontes, aonde Marcos seria o evangelho mais antigo dos sinóticos e a fonte Q então seria uma outra fonte, como você está vendo aí na tela. E tanto Mateus como Lucas teriam tido base, então, nessas fontes, que seria Marcos e a fonte Q. Bom, queridos, vale salientar que dentro da discussão acadêmica existem várias hipóteses além dessa. Essa que eu estou trabalhando é a mais famosa. Por exemplo, existem acadêmicos que pensam que o evangelho mais antigo era o evangelho de Mateus. Existem evangelhos que pensam que o evangelho mais antigo era o de Marcos. Então, por exemplo, que Mateus e Lucas teriam bebido de Marcos, ou que Marcos e Lucas teriam bebido de Mateus. Então, existem algumas hipóteses aí. Eu estou trabalhando a mais famosa dentro daquilo que o método crítico histórico costuma trabalhar, que é a teoria das duas fontes, onde você tem Marcos como uma fonte e a fonte Q como outra, e elas dando base para os evangelhos. Bom, eu já falei sobre a comunidade de Q, então, a comunidade de Q seria um grupo de crentes que não estavam interessados na morte expiatória de Cristo, nem em sua ressurreição e tudo mais. Mas, deixa eu ver aqui que eu anotei alguns pontos aqui para mim não me esquecer. Por exemplo, esses acadêmicos costumam dizer que tanto Mateus como Lucas e possivelmente Marcos teriam uma cópia dessa chamada fonte Q. É interessante, queridos, quando nós falamos dessa chamada fonte Q e que eles teriam uma cópia, vale lembrar aquilo que a Eta Lineman diz. Nenhum dos pais da igreja jamais mencionou uma fonte Q, jamais mencionou um evangelho perdido. Isso era totalmente desconhecido para os pais da igreja. Totalmente desconhecido. O que já é estranho. Outra coisa que é bem estranha é o seguinte. Uma vez que essa comunidade da fonte Q, que se dizia ser os verdadeiros cristãos, segundo esses críticos, eles não tinham interesse na morte expiatória de Cristo, nem na ressurreição de Cristo. E isso seria um acréscimo mais tarde da comunidade cristã, da igreja cristã. Veja, é interessante porque Paulo combateu ferrenhamente algumas heresias que aconteceram na época, inclusive a negação da ressurreição. Ele chega a dizer no livro de Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, é vã a fé dos crentes. Então veja, é curioso que se essa fonte era tão conhecida, tão conhecida, você não tem uma citação disso no livro de Atos, e você também não tem Paulo combatendo nada disso. Então já é algo assim bem curioso de se falar. Outra coisa, quando Schleimacher diz que os ditos dos evangelhos de Mateus e de Lucas são de origem desta fonte que, ele parece não conseguir apresentar isso de uma forma sólida, parece que isso é um pouco artificial. E você vai entender já já um pouco mais sobre isso. Por que que isso parece ser bem artificial? Veja, Schultz, acho assim que se pronuncia o nome dele, é alemão, não sou o melhor pronunciante das palavras alemãs, ele elencou 65 ditos contidos nos evangelhos de Mateus e de Lucas, que segundo ele, são de origem de uma fonte que. Ok? São origem da fonte que. Bom, quando nós falamos desses ditos, então eles pegam esses ditos e eles combinam esses ditos, e eles dizem assim, isso é uma dependência literária. Veja, se esses ditos são praticamente iguais ou são iguais, então isso demonstra uma dependência literária. Então esses ditos que são similares e que fazem parte dos evangelhos foram tirados de uma outra fonte, que seria a fonte que. Por exemplo, vou dar exemplo de um dito que eles usam. Abra sua Bíblia aí, em Mateus, no capítulo 10, no verso 32, tá certo? 32 e 33 seria. Quando Jesus diz assim, Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, se você pega esse verso em Lucas, por exemplo, em Lucas capítulo 12, vai em Lucas capítulo 12 aí na sua Bíblia, é importante que você leia os dois versos para você entender a argumentação. Se você pega aí Lucas capítulo 12, o verso 8 e o verso 9 diz assim, Então, veja, aqui há várias similaridades. Então, eles pegam ditos como esses e comparam. Se vocês estão vendo a similaridade, é praticamente igual, é idêntico. E então, isso daqui vem de uma fonte. E essa é a fonte que? Bom, quando nós fazemos uma análise mais acurada deste tipo de argumento, nós vamos ver que ele parece ser bastante científico, bastante acadêmico, mas ele tem algumas falhas. Por exemplo, eu tenho aqui o Novo Testamento Grego, tá certo? Novo Testamento Grego, e eu quero convidar vocês a darem uma olhada comigo. Eu vou abrir aqui em Mateus, no capítulo 10, verso 32, e você vai acompanhar o texto grego aí na tela. Por quê? O que acontece? A Etalínima, ela fez uma pesquisa, e na pesquisa dela, ela, por exemplo, ela pega todos esses 66 ditos, 65 ditos, e ela conta palavra por palavra. Então, por exemplo, nos ditos que você tem aqui, de Mateus, capítulo 10, versos 32 a 33, você tem 40 palavras. Se você pegar o dito de Lucas, capítulo 12, verso de 8 a 9, você vai ter 38 palavras lá. Veja, então você tem 40 palavras em Mateus, 38 palavras em Lucas. Dessas 38, em Mateus, dessas 38 palavras, apenas 12 são idênticas. 12 são idênticas. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui em Lucas, em Lucas não, em Mateus, no capítulo 10, 32, conforme você acompanha na tela aí, eu vou ler só parte do verso, não vou ler os dois versos, quando diz assim, no grego, paz, um, rostim, rostis, homologuesei, em, emoi, emprofen, tom, em, froton. Então, por exemplo, aqui nós temos algumas palavras. se você comparar, por exemplo, paz, ela aparece tanto aqui em 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 Mateus, quanto lá em Lucas. Se você pegar emoi, aparece tanto aqui quanto lá em Lucas. Então, se nós compararmos os dois textos, conforme você está vendo aí na tela, um de cada lado, você vai perceber que existem de fato palavras que se repetem, mas são apenas 12. Então, veja, se nós fazermos uma estatística disso, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber, conforme a tabela que você vê aí na tela, conforme essa tabela aí na tela, você vai ver o quê? Você vai ver que apenas 30% a 30% de concordância em Mateus e 31% de concordância em Lucas. Ou seja, se nós fôssemos colocar de 0 a 100 para ser o texto idêntico, nós teríamos 30% em Mateus e 31% em Lucas. Ou seja, bem longe de 100%. Ou seja, é uma dependência literária podemos dizer fraca. A Eta Lineman, quando ela faz essa pesquisa, ela demonstra algumas coisas. Uma bem interessante é o seguinte, os textos que são mais parecidos e que têm uma maior porcentagem de palavras iguais, são os textos menores e geralmente citação de textos da Bíblia Hebraica. e os textos que têm mais discordância são os textos maiores. Então veja, é lógico que se você pegar um texto menor, um texto que tem 20 palavras, dois textos com 20 palavras, é muito mais fácil de ter uma porcentagem maior de palavras conhecidas e se você pega um texto maior vai ter uma discordância maior. Isso demonstra que a argumentação de que uma fonte de uma dependência literária, de uma suposta fonte que ela é falha. Por exemplo, na pesquisa da Eta Línima das 65 fontes o resultado final é que em Mateus você tem 41,69% e em Lucas 42,13% de similaridade entre os textos. Ou seja, apenas 40% dos textos dos textos quando você analisa palavra por palavras eles têm uma simetria são mais idênticos podemos dizer assim. Me fugiu a palavra agora. E há 60% de discordância ou seja, seria uma dependência literária se assim fosse para depender de uma fonte que é muito fraca e muito pequena. Desta forma a ideia de eruditos como Schleimacher parecem ser muito científicas até o ponto que elas são colocadas diante de argumentos como este da Eta Línima quando ela analisa de uma forma detalhada e profunda. Visto isso alguns acadêmicos começaram a argumentar que para provar que a fonte que existiam visto que nunca encontraram um manuscrito nunca encontraram um papiro nunca encontraram nada com a suposta fonte que visto que isso nunca foi citado nos pais da igreja o que eles fizeram? Eles pegaram o evangelho de Tomé porque o evangelho de Tomé ali não existe uma apologia ao sacrifício expiatório de Cristo a morte e a ressurreição de Cristo então ao chamado Cristo da fé como eles diziam não existe isso aí o que eles dizem? Veja visto que existe um evangelho de Tomé com essas características então também existia uma comunidade no passado que pensava assim pronto olha só que argumento fantástico é fantástico ou não é? Parece né? E eles argumentam dessa forma só que veja algumas coisas precisam ser levadas em conta primeiro o evangelho de Tomé se não me falha a memória ele é do segundo século ou depois do segundo século ele é um evangelho gnóstico ou seja os gnósticos não tinham interesse nenhum na morte e na ressurreição de Cristo primeiro ponto e isso eles não trabalham pelo menos até onde eu li é um evangelho gnóstico que não tem interesse em nenhum no sacrifício nem na morte de Cristo etc segundo ponto querido se você tem um jovem hoje imagine aí você tem um jovem de 15 anos e ele gosta de rock e ele toca guitarra esse jovem tocar guitarra é a prova de que o bisavô dele tocava guitarra não lógico que você vai responder que não da mesma forma um evangelho de Tomé com essas características não é a prova de que existiu um evangelho no passado que era dessa forma que deu origem aos evangelhos sinóticos mais especificamente na teoria que estamos trabalhando de Mateus e de Lucas ou seja a Eta Lineman por exemplo ela chega a dizer como você vai acompanhar aí na tela olha só o que ela diz aí na tela acompanhem comigo ela diz assim imagine voar para uma ilha que não existe num avião que ainda não foi inventado mesmo se essa viagem impossível acontecesse no décimo terceiro mês do ano ela não seria tão fantástica quanto a famosa fábula do evangelho perdido de que e a igreja primitiva ou seja essa viagem mesmo que você viajasse para uma ilha que não existe num avião que ainda não foi inventado no décimo terceiro mês do ano isso não seria tão fantástico quanto o evangelho da fonte que Eta Lineman para quem não sabe foi aluna do a doutora Eta Lineman foi aluna do Rodolfo Bultmann foi uma das apreciadoras e conhecia profundamente a teologia de Bultmann bem como a teologia liberal ela é uma pessoa que fala com conhecimento de causa visto que os grandes defensores desta ideia da fonte que desta teoria da fonte que eles têm o seu primeiro passo em Shilai Mahar e eu gostaria de ler aqui o comentário da Eta Lineman a respeito disso falando desses que lançaram desses teólogos que lançaram a fonte que no mundo da teologia tá bom acompanhem comigo aí na tela Ata Lineman diz assim Christian Herman fundador da teoria das duas fontes foi o primeiro a elaborar sobre o erro de Shilai Mahar contrário contrário a Shilai Mahar Wesley afirmou que a fonte de ditos era também a fonte para o evangelho de Lucas usando de modo incorreto a autoridade de Shilai Mahar que havia afirmado o contrário e com isso o infame que faz sua estreia no mundo teológico do mesmo modo devemos agradecer ao Wesley pela invenção da falácia de Lahrman que erroneamente afirma que Lahrman provou que Marcos foi a fonte para Mateus e Lucas quando de fato Lahrman disse o contrário a mundialmente renomada teoria das duas fontes a base de talvez 40% da assim chamada ciência do novo testamento da atualidade foi portanto estabelecida sobre um erro de Shilai Mahar a respeito da teoria das duas fontes que nós já trabalhamos e sobre uma mentira de Wesley e ela diz mais embaixo aqui assim a partir de que dos evangelhos de Mateus e de Lucas visto que supostamente ambos empregam os ditos como fonte ou seja não existe nenhuma prova para a existência de uma fonte que e aí ela diz assim vai provar a partir do que que existe uma fonte que dos ditos ou seja a prova para os ditos a prova para a existência de uma fonte que são os ditos de Mateus e de Lucas bom se essa for então como eu já demonstrei pela questão estatística pela análise que foi feita esse argumento ele é muito fraco e como a ETA muito bem coloca aqui essa fonte ela estreia no mundo teológico ela começa a ganhar sua famosa com base sua fama com base em um erro e com base em uma mentira amigos eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês espero que vocês tenham gostado tá certo até o nosso próximo vídeo até a próxima tchau